O vídeo de hoje tá lindo, gente! A Melissa já tá pra chegar, então eu vou ensinar como eu fiz a decoração pra porta de maternidade dela. Também fiz lembrancinhas fofas e fáceis pra dar pras visitas. E ainda vou ensinar como eu montei o meu fofossauro da linha ponto a ponto pra Mel brincar. Bora lá começar? Oi, gente! Eu sou a Dani Martinez e atrás da câmera temos o Rick. Dá oi, amor! E aí, galera! E hoje eu tô aqui, amor, de quê? Um unicórnio! Fazia tempo que eu não usava meu pijaminha, tava muito de saudade nesse friozinho aqui de São Paulo, amor. Já peguei pra usar, mas eu fiquei com medo de não servir. Olha só, a galera quer saber qual é o tamanho que tá a sua barriga. Gente, será que cabe a Melissa dentro desse pijama aqui? Ou será que eu tô com os botões todos abertos aqui, a barriga de fora? Vou ter que mostrar pra galera! Vou mostrar pra vocês, coloca aí! É isso, gente! Quem já tinha visto o unicórnio grávido? Ficou muito engraçado! Eu amei, gente! Ai, ficou muito... E tá tão gostosinho, tão quentinho aqui dentro. E hoje eu queria aproveitar que vocês viram aí já o tamanhão que tá a Melissa. E eu queria criar, amor, algumas coisas aqui em especial pra Melissa. Ah, mas já tá na hora de criar mesmo! Já tá na hora, já já a Melissa tá nascendo. Então eu vou fazer algumas coisas pra maternidade. E usando, amor, Santa Fé, o feltro da nossa marca queridinha do coração. Dá pra criar coisa, não dá? Dá, dá pra criar! E eu já vou começar fazendo, então, a lembrancinha da maternidade. Ah, porque tem gente que não sabe o nome. A Melissa! E aí, qual que é o apelido? O apelido de Melissa é Mel. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão ver, vamos lá! Pra fazer essa lembrancinha, eu comprei potinhos de vidro que cabem 40ml e ele já vem com tampa. Ali dentro, vou colocar Mel, que super combina com o nome da minha princesinha que já tá chegando. E Mel, além de saudável, todo mundo gosta, né? Pra decorar, eu vou usar feltros com cores que lembram abelha. A Santa Fé tem esse aqui de colmeia, tem esse xadrez laranja e amarelo, e esse amarelo com bolinhas laranjas. Então foram os meus feltros escolhidos e vou recortar nesse formato aqui. Quem quiser o molde, tem um link aqui embaixo na descrição. E o feltro estampado da Santa Fé, gente, vem assim. Um lado com estampa e o outro branco. Recortei aquele formato e vou colar em cima da tampa bem centralizado. As sobras eu vou colando pra baixo. Vou passando a cola e colando ele assim, todo franzido, que fica super lindinho, olha só. Próximo passo, eu vou usar um cordão marrom pra amarrar e dar um charme. Dou duas voltas ali pra reforçar e finalizo fazendo um lacinho ali na frente. Fica muito lindinho. E tá aqui um detalhe que deixou, gente, essa lembrancinha incrível. Comprei essa mini colher de madeira própria pra mel e encaixo ali do lado, por dentro do cordão. Pra finalizar, eu fiz no computador uma arte com uma abelhinha e agradecendo a visita e vou colar lá no vidro. Ah, e essa arte eu vou disponibilizar sem o nome da mel, tá? Aí vocês podem imprimir, escrever o nome com caneta permanente ou colocar no computador antes de imprimir. E pra ficar bem decorado, usei as três estampas e todas elas ficaram lindas no final, gente. E agora quem vier visitar a Melissa vai levar essa lembrancinha pra casa. Ficou incrível, né? Ah, e essa ideia você pode se inspirar pra fazer lembrancinhas de casamento, festa de aniversário, chá de bebê, o que você quiser. E no vidrinho dá pra colocar brigadeiro, geléia ou até mesmo confetes coloridos. Mas eu acho, gente, que com essa colher de mel aí do lado ficou ainda mais lindo, vocês não concordam? Tcharam! Ficou super fofinha essas lembrancinhas de maternidade. E eu tenho certeza que as visitas que forem ver a mel, conhecer a mel, vão amar ganhar mel. Mel, mel. Olha, é doce. Eu amei, gente. Ficou super bonitinho e super combinou. Amor, sabe o que eu queria falar pra galera agora? O quê? Eu queria contar porque eu acho que tem gente que não viu ainda. Ah, mas agora vai ver. Gente, vocês estão sabendo que a gente lançou junto com a Santa Ferra ponto a ponto? Esse daqui é o Fofossauro. Ele é uma linha de dinossauros. Quantos dinossauros nós temos, amor? Tem seis dinossauros. Seis dinossauros, amor. E aqui dentro vem tudo recortadinho. Eu não vou nem explicar, amor, porque eu queria fazer pra galera ver. Ah, mas eu queria mostrar pra galera como que é. Eu queria mostrar pra galera o que vem aqui dentro pra eles fazerem em casa também, bora? Ah, sim, vambora. Então vamos lá fazer o Fofossauro. Hoje é dia de apresentar pra vocês o Fofossauro. Mais um dinossauro da nossa linha de brinquedos junto com a Santa Ferra. Ele vem assim dentro da embalagem todo recortado. E você vai deixar tudo bem alinhado. Você vai montando cada parte pra ter ali o seu personagem feito por você mesmo. Pra montar a primeira parte eu vou pegar esse feltro preto. Posiciono ali em cima na cabeça esse branco aqui. Juntando todos os furinhos ali em volta. E esse amarelo ali nas costas. Observe bem se os furinhos estão acompanhando pra ficar bem posicionado, ok? Por cima disso eu vou colocar a parte roxa. E depois ali no peitoral o amarelo. Esse aqui tem um detalhe que você vai passando entre as pernas. E depois que tiver tudo montado, é só costurar. Dentro da embalagem também vem linha e agulha plástica. Assim fica seguro pra criançada costurar também. E eu começo fazendo ali a parte do peitoral do Fofossauro. Inicio o furo de trás pra frente, deixando uma sobra lá atrás. E passo pra baixo no próximo furo. Pra voltar pra cima, entro no terceiro furo. Mas na hora de descer novamente, eu volto pro segundo furo. Deixando assim, ó, uma costura completa formando um contorno. E assim eu vou seguindo, gente. Pulando sempre um furo pra subir. E voltando na hora de descer. Preenchendo todo esse contorno em volta. E vai puxando sempre com calma pra não enroscar e nem dar nó na linha, tá bom? Vou seguindo isso ali por todo o peitoral. E ali perto da perna ele dá um salto maior mesmo, tá? Mas o excesso de linha ele vai ficar escondido lá atrás. Quando eu dou toda a volta ali nessa parte, encontro a outra ponta lá em cima. Dou dois nós pra ficar preso e recorto o excesso. E olha como essa costura ficou linda, gente. Pra parte de trás eu fiz a mesma coisa. Só não tem lá a camada branca da cabeça porque não tem os olhinhos aqui atrás também. Então o próximo passo é colocar um sobre o outro e costurar em volta. Aqui também inicia a costura de baixo pra cima. Deixando uns 10cm mais ou menos de sobra. Aí é só seguir pro próximo furo ainda de baixo pra cima. E ir partindo pra cada furo dessa forma. De baixo pra cima, de baixo pra cima. E a costura ela vai ficar assim, ó, em formato de espiral. E é bem fácil de fazer. Não esqueça de observar sempre se está pegando todas as camadas de feltro igual aqui na parte da cabeça. Se não, alguma parte pode não ficar fixa. E lá quando chega no peitoral, eu vou usar o mesmo furo anterior pra costurar em volta. Não muda nada, tá? Vai seguindo até quase terminar. Mas antes, deixa um espaço pra colocar enchimento. Que também vem dentro da embalagem. Fui colocando ele de bolinhas, enfiando pelo pescoço, subindo lá na cabeça. Aí deixa ela bem cheinha, pescoço, corpo. E quando terminar, é só finalizar a costura e amarrar as pontinhas que se encontram. Feito isso, tá pronto, gente. Dá pra acreditar que foi você mesmo que fez? Ele é tão lindo que é impossível não se apaixonar por esse fofossauro. Tcharam! Amor, qual que é o barulho do fofossauro? Ah, tem que ser fofo. Eu ia fazer um... Ele tá me contando o barulho dele. Como que é o barulho dele? O barulho dele é... Like! Gente, o fofossauro tá pedindo like. Se você gostou dele, não esquece de deixar o seu joinha que é mega importante. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda vez que tiver vídeo novo por aqui, você vai vir correndo assistir. E ó, é super fácil de fazer. Muito fácil, gente. Dá pra acreditar que aqui dentro vem tudo pra você construir o seu dinossauro e ficar desse jeitinho aqui. Ih, caiu a minha toca do... Eu ia falar do dinossauro, do unicórnio. Não, do unicórnio. E onde tem o fofossauro e a turma dele? Eu vou deixar aqui embaixo o site, o link, pra vocês irem lá conhecer toda a turma. E não tem só dinossauro, né amor? Não, não, tem a linha de emoções. Tem a linha de emoções também. São nove emoções no total. E tem novidade chegando aí, amor. Ih, fica de olho, hein? Você acredita que tá vindo mais personagem por aí? Eu quero ver. Fofossauro, você vai ganhar um montão de amigos e a galera logo mais vai saber também. E agora, amor, toda vez que a gente vai pra maternidade, tem neném. Logo mais a gente tá lá com a melzinha. Tem que ter um enfeite na porta. Tem que ter um enfeite. E a gente comprou? Não. Que tal a gente fazer? Ah, vou fazer. Eu vou ensinar pra vocês como eu vou fazer super bonitinho e muito fácil. Pra fazer essa ideia, eu vou usar feltros em várias tonalidades de rosa. E a Santa Fé tem uma variedade enorme, dá pra fazer muita coisa. E vou disponibilizar também esses moldes. O link pra download gratuito tá na descrição. Com eles, eu vou fazer várias flores fofinhas pra decorar qualquer coisa. Pra primeira flor, eu vou usar dois tons de rosa. Uma num tom médio e outra num tom mais clarinho. E recorto as duas primeiras flores do molde, que são nesse formato aqui. Depois, usando cola quente, eu vou colar o centro da flor. Colocando a mais clara por cima e intercalando as pétalas pra ficar assim. Depois, com o mesmo tom de rosa claro, eu recortei essa faixa aqui que tem no molde. Passo cola quente em uma das laterais e colo dobrando assim. Ali, o centro, eu não passo cola. Ela tem que ficar tipo o formato de uma gotinha, tão vendo? Aí, esse lado aí sem cola, eu vou fazendo picotes de mais ou menos meio centímetro em um e o outro. Quando eu finalizar, ele vai ficar assim, cheio de cortinhos. Aí, é só passar a cola quente ali embaixo e enrolando toda essa parte. No fim, vai virar um miolo de flor super bonitinho. Feito isso, é só colar por cima da flor que tá pronta. Fácil de fazer e fica linda, né gente? E vamos pra mais uma flor super fácil. É só escolher o seu feltro em tom de rosa e recortar a segunda flor do molde, esse formato aqui. E você vai precisar de dois cortes iguais a esse. E vai colar um sobre o outro. Passa a cola ali no centro e cola a outra por cima, deixando as pétalas assim, intercaladas. Vou colocar mais uma camada de flor aqui, mas essa terceira, ela é um pouquinho menor. Também passo cola ali no centro e colo ela em cima. Já tá muito linda, né gente? Mas pra finalizar, eu vou colar uma meia pérola adesiva ali no centro. E assim, já tem uma segunda flor fácil de fazer, com resultado super lindo também. Pro próximo passo, eu escolhi um outro tom de rosa e um verde. E fiz uma flor menor e uma folha. Tudo isso tem lá no molde. Na flor menor, eu colo uma pétala ainda menor ali, olha só a comparação com a anterior que eu usei. E colo ali no centro. Separo e também, gente, tem esses recortes prontos da linha Kawaii da Santa Fé. E essas folhinhas aqui tem super esse detalhe, várias cores e vai me auxiliar demais na decoração. Então também vou usar. E pra combinar com as flores, também vou fazer uma borboleta. Escolhi um feltro pink e um rosa clarinho. E recortei eles em tamanhos diferentes. Também tem tudo isso no molde. Aí é só colar a borboleta menor sobre a maior. Passando cola quente somente ali no centro. Desse jeito, as asinhas vão ficar soltas. Pra finalizar, eu colo um trio de mini pérolas ali no centro. E vai dar um charme total, gente. Separei e vou pra mais uma ideia extra de flor pra decorar. Peguei 5 mini pompons brancos e vou colar um no outro. Fazendo o formato assim, ó, de uma florzinha. Ali no centro, eu posso colar uma pérola colorida pra fazer o miolo. Eu só tinha dessas meia pérolas também, mas super funcionou. Colei ali entre todas as bolinhas e ficou uma fofura. E dá pra fazer de várias cores também. Prontinho, gente, já tenho várias flores aí pra decorar. Então, o próximo passo é fazer o porta-maternidade da Melissa. Criei essa imagem aqui lá no computador. Com o nome da Melissa em preto e o fundo em madeira. E imprimi. Vou recortar tudo isso aí ali em volta. E depois, com cola de silicone líquida, eu vou colar por cima de um MDF que eu comprei também redondo. Colei bem centralizado, que é muito importante. E por cima, eu recortei a moldura em volta com o nome dela recortado menor do que o preto ali. Pra gerar tipo uma sombra, um contorno todo e dar um destaque no nome dela. Feito isso daí, chegou a hora de se divertir decorando toda essa moldura em volta com flores que eu acabei de ensinar. A composição você pode fazer como preferir. Pega ali suas flores preferidas, vai montando, observando. E a melhor forma é só você ir colando. E eu, claro, que tô aqui mostrando essa ideia aí de como fazer o porta da maternidade da Mel. Mas você pode fazer essas mesmas flores pra decorar outras coisas. Como caixas organizadoras, cadernos, bolsas, mochilas. Fazer chaveiros e dá pra fazer inúmeras coisas, gente. Eu tenho certeza que essas flores vão deixar o seu trabalho muito incrível. E olha aí o resultado da minha decoração pra porta de maternidade, gente. E ainda posso usar depois no cantinho dela. Pra prender na parede, eu vou usar essa fita Smart da Tech Bond. São duas camadas de velcro pra substituir o prego. E suporta até 1kg. Eu já colei aqui atrás do meu quadro. E a outra camada eu vou colar lá na porta pra pendurar. E olha que fofo esse resultado, gente. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam da decoração de porta da maternidade da Melissa que euzinha fiz. E pra mim, cada flor, cada detalhe ali compôs, gente. Um resultado maravilhoso. Tô apaixonada. Ficou um arraso na porta, gente. Eu amei. A Melissa também já vai nascer apaixonada. Vai ter mel. Tem aqui a lembrancinha da mel. Tem aqui o fofossauro. Eu quero saber de vocês aí em casa qual foi a sua ideia favorita de hoje. E pra quem quer saber mais sobre a linha de Dino e a linha Emoções, a gente tá deixando o site aqui embaixo. Eu quero agradecer a Santa Fé por estar mais um vídeo juntinho com a gente, criando ideias maravilhosas. E algum recado pra galera, amor? Agradecer a todo mundo e logo mais tem a Mel. E olha só, mais um vídeo da Dani. Olha só como ela tá, ó. Redonda. Gente do céu, tá enorme essa barriga. Não esquece, deixe seu joinha e a gente vai ficando por aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.